Olá, hoje estamos no quarto encontro nacional de consultoria de imagem, estamos aqui com a falecente Manumberger, ela é especialista em mercado de luxo. Uma tendência do mercado de luxo, qual seria a principal? Eu acho que até mais do que elencar uma tendência, a gente pode falar sobre essência, que é uma tendência ditada pelo mercado de luxo, mas que também faz parte do DNA. Então é meio que uma tendência, mas que é incorporada em todo o universo de alto padrão. Então quando a gente pensa em essência, pensa nesse mercado, é realmente entender na profundidade quem nós somos, criar essas memórias afetivas, criar essa relação. E como que criar essa relação, essa memória afetiva, afeta a indústria? Nossa, afeta 100% na indústria, porque a partir do momento que a gente entende quem está do outro lado e gera essa conexão, a gente cria pessoas apaixonadas pela nossa marca. A gente não cria só uma fidelização, a gente vai além. Porque o apaixonado, ele suspira, ele sonha, ele conta pra mãe, pro pai, pro amigo, ele traz a pessoa pra dentro desse universo. Então a partir do momento que a gente cria essas memórias afetivas, essa relação, ela fica com muito mais profundidade. Afetando diversos setores e de diversas maneiras, porque cada vez mais esse cliente, esse consumidor, ele quer viver essa experiência. E como que as marcas estão inovando para garantir um atendimento luxo? Olha, inovação acho que anda ali coladinho com o mercado de luxo. É um universo realmente que carrega a temporalidade, né? Que é um dos grandes atributos do mercado, que é essa capacidade que as marcas têm de permanecer relevantes no passar do tempo. Então acho que uma das grandes oportunidades que o mercado enxergou e que cada vez está se fortalecendo é a questão do digital. Então ele está trazendo isso muito forte, ele está proporcionando essas experiências com profundidade, ele está conseguindo unir o físico com o digital, uma complementação de um com o outro. Então acho que o digital ele chegou com tudo, com força total, o mercado entendeu a sua importância e cada vez mais criando estratégias dentro desse universo para atingir um novo consumidor, para ensinar o consumidor mais antigo, para criar realmente essa relação. E sobre fidelização, você percebe alguma estratégia específica que as marcas de luxo estão fazendo para garantir que os clientes permaneçam? Eu acho que a fidelização é justamente isso, é entender na profundidade quem é o cliente. Dá trabalho? Dá trabalho. Trabalhar com o mercado de luxo é isso, é o detalhe. Então trazer a fidelização, trazer esse cliente apaixonado, deixar com que ele se relacione dessa maneira, é justamente pensar em cada detalhe, pensar na personalização dele. E como que o mercado de luxo está trabalhando com as questões de sustentabilidade? Que agora esse tema está em voga, está todo mundo falando e cada vez mais criando relevância. Mas o mercado sempre teve essa preocupação, entender o que acontece no meio do produto, da produção ali, da onde a gente pega a matéria prima até chegar no consumidor. Então cada vez mais isso é uma tendência que está em evolução, que está sendo fortalecida e as marcas estão vendo a importância de mostrar isso para o seu cliente. O que acontece no meio de tudo isso? Você poderia dar uma dica, algum conselho para quem quer entrar nesse mercado super? Estudar. É um mercado onde dita tendência, onde realmente tem consumidores apaixonados, fiéis, que se relacionam com a marca. Então a gente precisa entender na profundidade o que é esse mercado. Para que esse cliente se relacione, para que essa marca apresente o seu DNA, a sua essência, é onde realmente a gente precisa começar para conseguir se posicionar, para conseguir entender. Inclusive no Centro Europeu tem um curso maravilhoso, com professores incríveis, e aí sim, para a gente realmente trazer cases, entender na sua essência, é desmistificar o mercado de luxo, é quebrar essa barreira e trazer para a nossa realidade. O que essa pessoa pode esperar do curso online? Cases, insights, networking. Então realmente é entender na base. O mercado de luxo, ele não é o excesso, ele é a essência. E o curso ele traz justamente isso, qual é a essência que o luxo quer oferecer. Então é entender um passo antes. E como que os alunos do Centro Europeu se destacam nesse mercado? Nossa, brilhantemente, muito bem, porque são alunos realmente que criam essa conexão, e fazem essa troca, né? Porque não adianta ali estar só o professor falando e não ter o retorno. E no Centro Europeu a gente consegue fazer essa conexão, e tem ex-alunos aí que estão, nossa, arrasando. Eu só recebo WhatsApp. Olha o que eu estou fazendo, olha o prof que eu estou fazendo. Nossa, é incrível. Muito obrigada, Manu, pelo seu tempo e disposição para responder as nossas dúvidas. Para mais conteúdos de consultoria de imagem, acompanhe a gente. Tchau, tchau.